Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, eu venho à tribuna nesta tarde para informar o encaminhamento da Relatoria do Orçamento da União que está sob minha responsabilidade, especialmente para destacar algumas decisões que tomamos em consonância com o governo. Nós estamos acompanhando o debate que está sendo feito nesta Casa sobre a recomposição dos ganhos dos aposentados deste país e a necessidade de se colocar no orçamento recursos que permitam a correção com ganhos reais para este segmento tão importante. Quero assegurar a todos os aposentados que estou reservando no orçamento da União uma parcela de recursos que permitirá que o governo atenda a reivindicação dos aposentados e possa conceder um ganho real nos seus proventos a partir do próximo ano. Nós estamos aguardando as negociações do governo federal com as centrais sindicais, as entidades representativas dos aposentados e a definição do percentual que será concedida a estas aposentadorias. Mas já estou reservando mais de 3 bilhões de reais para atender os aposentados. Também, senhor presidente, informo que estou reservando recursos do orçamento para atender aos servidores públicos federais que desde há muito reivindicam a melhoria no valor do ticket de alimentação que é pago a estes servidores. Nós temos um ticket que é pago aos servidores e as servidoras públicos federais que varia de 126 a 161 reais e 99 centavos. Nós estamos reservando uma quantia que possibilitará um reajuste de até 103% do valor pago por este ticket de alimentação. E nós queremos exatamente fazer a recomposição porque há mais de cinco anos os servidores públicos não têm recomposto o valor do seu ticket de alimentação. Mas quero também trazer uma informação aos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Há muito tempo estes servidores lutam pela revisão do seu plano de carreira que tem todo o meu apoio. Porque é preciso readequar o plano de carreira dos servidores da Câmara e do Senado Federal à realidade que o Congresso e que estas duas casas vivem no momento. E eu estou também reservando recursos para a implantação destes planos de carreira tanto dos servidores da Câmara quanto dos servidores do Senado no orçamento federal. E a minha expectativa é que a gente possa votar o mais rápido possível estes planos para atender as necessidades, as reivindicações destes servidores. Nós queremos fazer um apelo aos relatores setoriais para que nós possamos nesta semana votar todos os relatórios e já na semana que vem votar em plenário do Congresso Nacional o relatório geral do orçamento para 2010. Nós estamos muito felizes porque junto com o governo, junto com os relatores setoriais, junto com a bancada de oposição, nós estamos conseguindo avançar. Avançar na efetivação daqueles projetos maiores que tem interesse, que o país tem interesse e certamente nós vamos votar dentro do prazo com a colaboração de todos os relatores setoriais. Vamos votar aqui no plenário, tenho convicção disso, por consenso relatório que estamos formulando, porque ele é fruto do debate, da busca de entendimento e é a razão de nós estarmos olhando para o futuro, olhando para os interesses da sociedade, acima dos interesses partidários. Muito obrigado, senhor presidente.